Música Ministros do Superior Tribunal de Justiça participam de debates sobre mudança na atualização do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar para Planos de Saúde. O seminário Análise Econômica dos Atos Regulatórios na Saúde reuniu ministros do STJ, o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, além de médicos, economistas e atuários. Realizado pela revista Justiça e Cidadania, o evento tratou dos impactos econômicos e as demais consequências das mudanças trazidas pela Resolução Normativa 470 da ANS, que trata do processo de atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde. Na abertura do seminário, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou a importância do papel do tribunal na uniformização da solução de controvérsias idênticas, proporcionando segurança jurídica aos assuntos relacionados à saúde suplementar. O ministro também falou de critérios que devem ser observados nos procedimentos de elaboração dos atos regulatórios na saúde suplementar. A análise econômica, que é uma análise também social, já que a noção da eficiência econômica pressupõe uma análise da sociedade e da justiça, da qualidade regulatória na saúde suplementar, posso dizer que se mete por aspectos referentes ao processo de tomada de decisão, transparência, responsabilização e não discriminação, também pela efetividade da norma e não mais por sua mera eficiência. Entre os principais pontos debatidos esteve a listagem de exames, terapias e medicamentos que as operadoras privadas são obrigadas a oferecer, conforme as categorias dos planos contratados pelos clientes. O ministro Paulo de Tarso Sanseverino fez um panorama histórico sobre o crescimento da saúde suplementar no Brasil e sobre o regime jurídico e os precedentes do STJ sobre o tema. Destaque também para o novo cenário trazido com o enfrentamento à pandemia de covid-19 e as consequentes crises sanitária e econômica. O ministro Marco Aurélio Belize realizou uma palestra no painel que tratou do caráter taxativo ou meramente exemplificativo do rol da ANS, e ainda sobre a mudança trazida pela Resolução Normativa 470, que define que a atualização do rol passará a ser semestral a partir de 1º de outubro deste ano. Já o ministro Vilas Boas Cueva colaborou no debate que tratou da análise econômica dos atos regulatórios. O coordenador científico do evento, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou a importância da qualidade destes debates para que a prestação do serviço público na área da justiça e da saúde seja cada vez mais célere e adequada à população. É para aprimorar nossa percepção, é para que nós possamos melhor decidir os temas envolvendo, conhecendo os melhores ângulos daqueles que participam do processo. Legenda Adriana Zanotto